Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Artbeer Legos Containers Loja do Flamengo Online Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho E deixa aquele like maroto no vídeo, sabe por quê? Porque você está fugindo do mico, você está no Paparazzo Rubro Negro É isso aí Então galera, seguinte, a gente já estava com o vídeo gravado Para falar para vocês que até agora, às 10 da manhã Não tinha saído o nome do Fernando Uribe no BID da CBF O vídeo que vocês vão ver a seguir, eu falo do Paolo Guerreiro E até cortei a parte que eu falava que ainda já tinha saído o nome de alguns jogadores do Galo Como o Imiti Ará E não tinha saído o Fernando Uribe Mas saiu no BID Fernando Uribe está regularizado pela CBF E vai poder estrear contra o São Paulo Ele que já meteu o gol contra o São Paulo Rapaz, eu estou otimista Tenho quase certeza que as coisas vão dar certo A gente vai abrir 7 pontos dos paulistas E agora o Fernando Uribe registrado, tudo certinho, já saiu no BID A gente fica feliz Inclusive, eu fiz uma pesquisa ontem no Twitter Com 4.031 votos E a gente teve o Fernando Uribe como a preferência da nação 63% eu coloquei Quem você quer ver quarta-feira contra o São Paulo? Lincoln, Fernando Uribe ou Paolo Guerreiro? Fernando Uribe ganhou com 63% Contra 24% de Paolo Guerreiro E 13% de Lincoln Então, é quase que uma... Ganhando em primeiro turno, né? O Fernando Uribe Então, cara, para a alegria geral da nação Diga ao povo que Fernando Uribe pode jogar E aí, a gente fica aguardando também Essa liberação aí do STJD Que a gente vai explicar aqui agora para vocês Enquanto muitos sites, portais estão divulgando aí Que Paolo Guerreiro está liberado Para jogar pelo Flamengo contra o São Paulo A gente foi atrás de uma palavra oficial do Flamengo A gente foi atrás de apurar da onde vinha essa notícia E a gente tem aqui tudo para trazer para vocês Porque não, Paolo Guerreiro não está liberado para jogar oficialmente pelo Flamengo Ainda, tá? Ainda Saiu uma notícia na AFP, agência France Press Falando o seguinte Que eles tinham conversado com um Um porta-voz, né? Da Do Tribunal Suíço E que aí ele falava o seguinte O efeito Olha só O efeito suspensivo Acordado pelo Tribunal Federal Em 30 de maio de 2018 É atualmente válido Ou seja É válido para ele ainda continuar jogando Mesmo após a Copa do Mundo É E no caso está válido Enquanto o Tribunal Federal Não autorizar outras medidas Ou até Que se dite uma decisão final Explicou o porta-voz do Tribunal Olha só Tá? Então o Globo Esporte está utilizando a mesma notícia publicada pela Isto é Gente Né? Pela revista Isto é Que estava aí na internet já rolando Que vem como fonte Da AFP Da agência France Press Né? Que utiliza esse porta-voz do Tribunal Suíço Eu quero saber o seguinte O Flamengo escalando o Paolo Guerreiro Perdendo os pontos Sendo eliminado do campeonato por causa disso Eu quero saber se o Globo Esporte.com Se é Isto é Se os veículos que estão noticiando aí Que o Flamengo está liberado A Fox agora acabou de divulgar também Eu quero saber se esses veículos Vão defender o Flamengo No STJD Ou vão na verdade chegar e começar a noticiar Flamengo pode perder pontos por utilização do Paolo Guerreiro Eles vão colocar Flamengo pode perder pontos por utilização do Paolo Guerreiro Mas a gente avisou que podia usar Não! Eles nunca vão fazer isso A gente está aqui avisando o seguinte Desde o início O texto tinha uma certa situação dúbia Deixava uma dúvida E agora Vem um porta-voz do Tribunal falar Mas ele está falando Tem alguma coisa por escrito? O Flamengo só pode fazer alguma coisa Se tiver por escrito Está certo? Da mesma forma eu vou falar do Fernando Uribe aqui agora Que também está enrolado A gente está aqui consultando o BID em tempo real Foi falado que sairia ontem o nome do Uribe Mas não saiu Mas essa situação do Guerreiro Eu conversei com o assessor de imprensa O Thiago Do Flamengo Ele está sempre nos atendendo com muito carinho E segundo ele O Flamengo acredita que ainda hoje O STJD deve enviar uma resposta Da consulta do Flamengo Sobre a utilização do Guerreiro E que essa resposta será enviada Deverá ser enviada direto para a CBF Então o STJD deve enviar diretamente para a CBF E a gente pode ficar sabendo no decorrer do dia Pode ser que algum veículo grande de imprensa Noticie antes da gente? Claro que pode Esses caras têm redações Eles recebem às vezes essas notícias Principalmente de registro De respostas de STJD e tudo mais Eles recebem muitas vezes primeiro que a gente Porém eles não fizeram uma apuração Para saber se tinha verdade nisso Ou se o Flamengo poderia usar o Paulo Guerreiro respaldado Não Não pode usar o Paulo Guerreiro respaldado Porque não está por escrito Se o Tribunal Suíço tivesse mandado por escrito Assinado um documento para a agência France Press E ela tivesse publicado esse documento Beleza, tranquilo Mas não tem isso É uma declaração ao vento É uma declaração de um porta-voz Do Tribunal Suíço E o Flamengo não pode E não vai Se respaldar apenas com isso Tá certo? Parece que é isso que estão esperando que o Flamengo faça Então o Flamengo tem que tomar um cuidado danado Eu estava conversando com o meu amigo Alain O Alain Garcia do Zona Rubro Negra E a gente estava muito preocupado com isso Que o Flamengo não pode cair nessa asneira De colocar jogador e correr risco de perder pontos depois Seria muito importante A presença de um jogador como o Fernando Uribe Ou até mesmo o Paulo Guerreiro O Lincoln é um garoto Que está muito bem nos treinos Eu sei, mas é um garoto E seria muito importante pela experiência O Paulo Guerreiro Ou a primeira participação do Fernando Uribe E é disso que a gente vai falar aqui agora Porque enquanto que lá no Vasco O Ratinho foi O jogador lá O Ratinho foi Foi registrado direitinho Saiu no BID O Vasco não corre risco de perder ponto O Rato entrou em campo Mas ele Estava direitinho no BID Enquanto isso O jogador do Flamengo O Fernando Uribe Não saiu no nosso BID Agora Porra, que ratazana Meu irmão Que isso, hein Deixa eu mostrar aqui pra Isabela Ela não viu não Você viu? Tadinho, né? Estava desesperado, né? Estava assustado o Ratinho Também Naquele Naquele estádio Eu tenho estádio Eu tenho estádio Estádio, hein? Que estádio Coitado do Ratinho E já tinha jogador do Vasco Que dizia que Dormia no meio De ratos e baratas É, rapaz O negócio não está bom lá, não É Avisar que a gente teve O Bolão O ganhador do Bolão Tinha sido o Lucas Jurado Ele é São Paulino Demorou um pouco A se comunicar Mas quando se comunicou Falou que De boa Ele passava os prêmios Para os flamenguistas Olha que legal Nem tudo Rivais sim Inimigos nunca Entendeu? Isso é que é bacana E aí Passou o prêmio Para o segundo e terceiro lugar Eu dividiria Então duas camisas Uma para a Júlia César Dias Leão E uma para o Jefferson Santos Publiquei Dei 24 horas Para eles aparecerem Não apareceram Então Eu passei o prêmio Para o quarto e quinto colocados Que apareceram rapidamente William da Mata E Guigui do Ouro Está certo, galera? Então Parabéns aí Quarto e quinto colocados No bolão do paparazzo Rubro Negro Levando camisas Então A gente fica feliz Por vocês O bolão foi muito legal Parabéns aí Para todos que participaram Teve uma disputa boa No final Acabou que Quem colocou a França Como campeã Ficou Somente uma pessoa Que tinha colocado o Brasil Como campeão Ficou no top 5 Mas Geralmente Quem botou a França Como campeã Ficou no top 5 Muito legal Parabéns Vamos falar do Fernando Uribe A questão aí Do Do Bid Né O Caio Lá do Globosport.com Postou Ainda agora No Twitter Não, acho que foi de noite Ontem Eu vi ainda agora Que a informação dele Não ter aparecido No Bid Ontem Apesar De que muita gente Esperava Que aparecesse ontem Já estava Constando aqui na Ferg E tudo mais E iria aparecer A qualquer momento Como muita gente avisou Que iria aparecer A qualquer momento Acabou que não apareceu Por um problema Que o Caio Lá do Globosport Avisou aqui no Twitter Que é o seguinte Que o nome do Fernando Uribe Está no Bira Boletim informativo Da Ferg Desde ontem Infelizmente Não saiu no Bid ainda O Flamengo Precisa que o nome Do colombiano Apareça no Bid Até as 19 horas De hoje Pelo que parece O certificado Internacional De transferência Do jogador Que precisava Vir do México Para cá Não chegou Ainda não chegou E a inscrição A inscrição Então está na Ferg Com essa pendência Então Aguardando o documento Para o Flamengo Poder ter o jogador Com o nome publicado No Bid E a gente Poder ter a estreia Do Uribe Sem se preocupar Muito com essa questão Do Paulo Guerreiro Apesar de que Falta muito pouco tempo Do Paulo Guerreiro Com o contrato Com o Flamengo Seria um dos últimos Jogos dele E pelo visto Se não tiver essa Resposta hoje O Flamengo Não tem que arriscar Não tem que colocar Um jogador Que ele não tem Um papel por escrito Galera Você que está chegando Aí no canal Pela primeira vez Gostou? Achou interessante A gente passando Muitas notícias Sobre o Flamengo Se inscreve aí no canal Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like Maroto no vídeo Para o YouTube entender Que você gostou Do nosso vídeo E poder te notificar Numa próxima vez Utilize o cupom PAPA Nas lojas Espaço Rubro Negro .com.br E loja.flamengo .com.br Hoje ainda No Instagram Eu vou anunciar A gente vai fazer Um sorteio Já fizemos As planilhas Estão faltando Incluir as pessoas Que estão entrando Hoje Mas a gente vai fazer O sorteio Da pessoa Que vai ganhar Que vai levar Um food truck Um container Um container Sobre rodas Da Legos Containers Que também Já está Inclusive Participando Do Ninho do Urubu Já fazendo Os containers Da Legos Já estão Lá no Ninho do Urubu Participando Lá no Flamengo Do dia a dia Do Flamengo Então Parceira nossa Que também Patrocina o canal Que também acabou Entrando no Flamengo Muito bacana Fico muito feliz Com isso Participa lá O link Vai estar na descrição Para vocês participarem Também No comentário fixado Do vídeo Ainda dá tempo É de tarde Um grande abraço Saudações Rubro-negras Isso aqui É Flamengo Valeu